Eu vou dar um abraço nela Ele vai agachar a vacaia Olha o Senhor dizer, eu que cuido de ti Eu que cuido de ti Eu que cuido, eu que cuido Só é o Deus que cuido de ti Porque eu sou Deus que respondo E digo do jeito que eu quero Chegue e cantar a vacaia Ela surre ela a vaca Aleluia Aqui tem uma mulher Eu vou chamar ela aqui a frente Mas ela vai ter que vir com as suas filhas Aleluia, eu creio Que elas são filhas dela Vem cá minha santa Você Essas jovens são suas filhas Vem cá Só ela Xanamaclatel Mais alguém da sua família aí? Não? Você vinha hoje Esse lugar aqui Você vinha hoje Sabe o que é interessante missionário? Deus Me fez Adormecer hoje Eu até brinco com o pastor Às vezes eu gosto de dormir ali Para Deus mostrar os mistérios Eu falo isso até com a minha esposa E agora Deus está me lembrando Quando eu estava dormindo missionário Deus me mostrou essa pessoa Que é essa irmã aqui Que ela estaria aqui Aí eu perguntei para Deus Senhor Eu estava sentado aqui Eu disse É a mulher do sonho Aqui eu sonhei Aí ele disse Chama ela aqui à frente Juntamente com as suas filhas Aí eu disse Senhor pra quê? É porque hoje O Senhor vai entrar na tua casa Vai entrar no meio dos teus O Senhor hoje Vai desfazer toda a obra contrária Contra a vossa vida Eu estava sonhando com a sua pessoa E quando Deus estava me dando aquele sonho Você estava participando De um culto como esse De repente o inimigo Vinha em sua mente E colocava em sua mente Dizendo não Não tem jeito pra mim Não tem jeito pra minha família Não tem jeito Porque Eu sei que Deus já me esqueceu Deus não me ouve Deus não está vendo A minha vida Deus manda eu te dizer Nesta noite Ele está testificando contigo Dizendo eu te amo Eu tenho um projeto Sobre a tua vida Aquilo que tu colocou Na minha mão Eu vou realizar Eu estou repreendendo agora Dentro da tua casa Um espírito maligno Fecha os olhos jovem Eu estou repreendendo Eu estou repreendendo na tua casa Um espírito maligno Que está operando no meio dos teus E o Senhor manda eu te dizer Agora eu quebro Agora eu quebro Agora eu quebro Agora eu quebro Porque eu ouvi a oração De uma pessoa Que está morando em prol da tua vida E nesta noite E nesta noite eu estou dizendo Eu estou respondendo Essa oração Eu estou tocando agora no teu sangue Eu estou arrancando no teu sangue Eu estou arrancando todo o módulo Tudo aquilo que está alojado Dentro do teu corpo Eu estou cancelando agora Na vida dessa jovem O Senhor diz O Espírito maligno Que está tormentando no mundo espiritual Essa vida O Senhor diz Eu estou repreendendo Eu estou cancelando agora Todo o projeto maligno Para trazer depressão Operação Está sendo quebrado Está sendo cancelado O inimigo queria Minha filha Que você vivesse Controlada Por remédio Como no remédio Mas o Senhor diz Eu estou cancelando isso Eu estou quebrando isso Na tua vida Ei, os teus Não é para estar assim Porque Deus está quebrando agora 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 Masure me cantará O inimigo queria Pastor Que ela vivesse a vida Para tomar remédios Mas o Senhor diz Eu sou o remédio Na tua vida Eu sou o remédio Na tua vida Eu sou o Deus que faço Do jeito que eu quero Dá um abraço nelas aqui Pastor Dá um abraço nelas O Senhor dizendo O meu é braço É de confirmação Da vitória Sobre a tua vida Que ele me nega sur E até cantar Abacal